Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista com aquela informação exclusiva que eu soltei no almoço com a Fiel e mais bastidores agora sobre a tentativa do Corinthians de contratar dois jogadores sul-americanos. Eu vou te contar essa história. É a corrida contra o tempo. Vamos também falar com exclusividade que o Timão não desistiu de um jogador midiático para a temporada 2024. Eu vou te trazer bastidores sobre isso também. Ainda sobre o mercado da bola do Coringão, a venda do Wesley. O Corinthians vai ficar só com 60% porque cedeu mais 10% a empresários. Eu vou te explicar tudo isso também nesse blend de informações que ainda tem Hector Hernandes lesionado. A lesão está confirmada. Eu vou te contar o prazo de retorno dele aos gramados e muito mais. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 19 anos e criei esse canal para trazer, como você tem visto nesses últimos anos, muitas bombas e notícias em primeira mão do Esporte Clube Corinthians Paulista. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que o blend de informações tem o apoio da nossa querida Anemia Herdins Premium, simplesmente a fonte do jeans no Brasil. Você é atacadista, você é revendedor, você é lojista? Entre em contato com a Anemia Herdins Premium para você vender jeans de qualidade, meu amigo. A Anemia Herdins Premium está no braço. Desde 1970, fabricando jeans de muita qualidade. E você vai vender muito e vai ter muito lucro. Por quê? Porque você vai direto na fonte do jeans no Brasil. A Anemia Herdins abastece o estado de São Paulo, Brasil, e você vai direto na fonte, meu amigo. Não tem intermediário. Então o seu lucro vai ser maior ainda. Lembrando Herdins Premium, a fonte do jeans no Brasil. Esse vídeo também tem o apoio do nosso querido Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de altíssima qualidade, 100% arábica, gourmet, especial. Peça o seu pelo delivery. Loja reidocafé.com.br, 10% de descontos para você ter o melhor café em casa. Só quando chegar o pacotinho, você já sabe o cheiro. E aí, tem gente que não sabe até hoje que é um café de verdade. Tem que provar o Rei do Café. E aqueles que provam, caminho sem volta, porque não dá mais para tomar o café de mentira, aquele que é uma bomba para o seu estômago. Esse já precisa nem de açúcar de tão maravilhoso que é. Ó, link também na descrição. Ou vai, loja aqui. Digita aí, loja, né? reidocafé.com.br. Bora lá falar do... do Coringão. Bom, vamos começar pelo Hector Hernandes, tá? O jogador espanhol que o Corinthians contratou, né? Que fez a sua estreia contra o Juventude. E acabou, né? Com poucos minutos de jogo, né? 28 minutos de jogo, sofrendo uma lesão. Sentiu uma lesão muscular. Mais uma notícia que, infelizmente, se cumpre, mas dessa vez, infelizmente, se cumpre porque é uma lesão. Mas o canal adiantou para vocês, o canal Café de Setorista. Eu falei que ele estava muito abaixo na questão física e que poderiam até adiantar a estreia dele, mas seria um risco. Então, é mais uma notícia na temperatura certa para você. Obrigado pelo carinho. Está aí, ó. Informação, o que acontece, os fatos. É a resposta que a gente dá para vocês. É o nosso agradecimento, tá? Hector Hernandes passou por exame de mágico. O Corinthians soltou uma nota, né? Constatou a lesão no músculo posterior da coxa direita de grau 1B, segundo o Corinthians, tá? Já iniciou a recuperação. Detalhes a mais exclusivos para você. 15 dias, aproximadamente, é a expectativa do Corinthians para que o Hector Hernandes esteja de volta. Então, vai ficar uma expectativa do jogo. Vai ser exatamente isso, né? Exatamente isso, né? O prazo do jogo contra o Botafogo. Então, existe uma esperança dele ficar à disposição na partida contra o Botafogo. Vai depender do quê? Vai depender do jogador, né? O Corinthians não conhece muito o jogador. Chegou agora, como ele reage a uma lesão, enfim. Normalmente, essa lesão são 15 dias e é o que o Corinthians tem colocado aí na conta, né? Para aguardar e contar com o Hector Hernandes. Informação importante para você aqui no canal Café do Setorista. Deixa o seu like, comente aqui embaixo. Olha só, a informação também importante é da venda do Wesley. O Corinthians vendeu o Wesley ao Nasser, né? Você sabe muito bem disso, né? A venda que o Corinthians fez do atacante Wesley, tá? Por 20 milhões de dólares, não tem 5 milhões de bônus, tá? São 20 milhões de dólares, 110 milhões de reais. Por quanto? 70% que era os direitos do Corinthians. Mas o Corinthians não vai ficar com 70%. Porque o Corinthians cedeu 10% a empresários, tá? Não sabemos quais empresários são esses. Mas 10%, né? O Corinthians cedeu a empresários. Então, o Corinthians vai ficar com 60% do valor do Wesley. Quer dizer, 66 milhões de reais. Não vai ficar com 110 milhões de reais. Vai ficar com 66 milhões de reais. Lembrando que já tem 15 milhões aí que estão comprometidos, né? E bloqueados pela justiça, né? Por conta aí do André Cury. De uma dívida que o Corinthians tem com o André Cury. Então, o valor já cairia aí pra 50 milhões, né? Se ficaria, o Corinthians ficaria com 51 milhões apenas desse valor. Só vai diminuindo. Então, além dos 30 que o Corinthians tinha, né? De direito. Além dos 30 que o jogador tinha de direito. O Corinthians ainda perde esses 10%. O Corinthians cedeu a 10, né? O Corinthians cedeu os 10% a empresários, tá? A informação, tá? Antes que alguém venha negar. Constra em documentos enviados pelo próprio clube. Ao perito nomeado pela justiça para vasculhar as contas do Corinthians e garantir o pagamento daquela dívida que eu citei agora de 15 milhões do André Cury. Tá aí? Informação importante pra você, tá? Inclusive do meu amigo Diego Garcia. A gente tava apurando juntos essa informação. Comenta aqui embaixo. O que você acha disso? Corinthians cedendo mais 10% da venda do Wesley. Deixa o like e comenta aí embaixo. E os sul-americanos, hein? No fundo, no fundo, o cafezinho tá sempre informando na temperatura certa, né? Obrigado aí aos veículos de comunicação que deram crédito pra gente. A informação tá mais do que confirmada. O Corinthians negocia, né? A contratação de dois jogadores. Não quer dizer que vai fechar. Não sei a hora que você vai tá vendo esse blend. Se é antes ou depois das 19 horas dessa segunda-feira do dia 2, tá? Se, né? Enfim, não sei a hora que você tá vendo, mas a informação que eu tenho agora, né? Na gravação desse blend, que eu trouxe com exclusividade no almoço com a Fiel, que vai ao meio-dia no ar aqui no Café do Setorista, é que o Corinthians negocia com uma dupla de sul-americanos, tá? É uma dupla que trata-se de um atacante e de um lateral esquerdo. O atacante é o Carlos Gonzalez, jogador do Tijuana, tá? Do Tijuana, que tem a sua carreira aí, enfim, feita no futebol chileno, tá? Mas muito mais no futebol mexicano. Pra você ter uma ideia, ele chegou em 2017 no futebol mexicano, passou por Necaxa, Pumas, Tigres, Toluca e agora tá no Tijuana, tá? Tem boa média de gols, enfim. Mas, segundo o jornalista paraguai, ele vive o pior momento da carreira. Tem 16 jogos e nenhum gol pela seleção também do Paraguai. Na atual temporada, são nove partidas e um gol pelo Tijuana, tá? Foi titular em 5. Eu trago mais detalhes no Café da Fiel. Esse é o Carlos Gonzalez, do Tijuana, jogador paraguai, atacante paraguai, 31 anos que o Corinthians tá negociando e eu trouxe em primeira mão pra vocês. Eu trouxe em primeira mão pra vocês também, que o Corinthians tá negociando com o Fabrizio Angileri. Esse é o lateral esquerdo argentino, 30 anos, começou a carreira no Godoy Cruz em 2013, passou pelo River Plate em 2019, tá? E foi negociado com o Getafe, né? O Getafe da Espanha, tá? Ele tá no Getafe desde 2022. Tem contrato lá até 2026, jogador de 30 anos, argentino, tá? O Angileri. Só pra você ter uma ideia, o Corinthians tá tentando a contratação por empréstimo dos dois. Tá em cima da hora. Vamos ver se o Coringão, não sei a hora que você vai estar vendo esse blend, esse vídeo. Mas essa é uma informação exclusiva, tá? E lembre-se, né? Você que tem sabedoria, que gosta desse canal e gosta da gente, eu tô dando que o Corinthians tá negociando. Tô cravando que tá certo ou não. Porque é oficial, eu tenho tomado essa postura de não ficar cravando nada, né? Durante o período do presidente Augusto Melo. A não ser que ele venha evoluir mais e mais e mais e passar um pouco de confiança pra gente. Mas eu não vou deixar de dar as negociações que o Corinthians tá tentando, tá negociando algumas avançadas, outras não. E tá aí essas duas, tá? Exclusivo pra você. Quer exclusivo? Então toma exclusivo, meu irmão. É, meu irmão. Vamos aproveitar já de exclusivo pra exclusivo. O Corinthians está focado no midiático. A Esportes da Sorte coloca à disposição do Corinthians 57 milhões de reais. O Corinthians quer usar esse dinheiro, principalmente pra contratar um jogador livre no mercado. Assim o Corinthians usaria esse dinheiro pra pagar os salários do midiático, tá? A ideia do Corinthians é ainda trazer em 2024 e apostar num jogador que esteja livre no mercado, sem contrato. Aí sim o Corinthians pode contratar e investir nesse jogador midiático. O Corinthians quer um jogador europeu, tá? Pode ser que, se for um jogador sul-americano, me falaram que precisa ser o jogador, tá? Um jogador bem top mesmo. Mas a ideia do Corinthians é que esse midiático seja um jogador europeu. Que a Esportes da Sorte já tem atuado assim, né? Foi com o Grêmio, trouxe o Soares, né? Que é um jogador sul-americano, mas que fez a história, um jogador uruguai que fez a história no futebol europeu, né? Principalmente em Liverpool, Barcelona, né? Depois Atlético de Madrid. E se for um jogador sul-americano, tem que ser desse nível, um jogador grande, tá? Eu não vou dar o exemplo do Di Maria, porque iam falar que eu tô colocando o Di Maria no Corinthians. Então, eu dei o exemplo do Soares. Mas a ideia é um jogador europeu ou um jogador sul-americano desse nível aí, tá? Agora, precisa ver quem, né? Eu vou até pedir a opinião de vocês. Quem? Comente aqui embaixo qual seria esse jogador, um jogador europeu. Pode ficar para 2025? Até pode. Mas o Corinthians está no mercado em busca de um midiático para 2024, tá? Vamos ver se vai conseguir. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Quero pedir para você dar uma olhada, tá? No nosso clube de membros do canal Café dos Setoristas. Os planos são Cafézinho Café, Cafézão e Café Especial. E você pode estar comigo no grupo de WhatsApp, tá? A gente pode estar junto aí para aquele contato direto. E o nosso café especial, o nosso grupo, é o melhor que tem, velho. Sem palavrão. Top de linha, tá? Tem também a nossa loja para você dar uma olhada, o nosso clube de membros. E tem, claro, né? O nosso canal de cortes para você também se inscrever no nosso canal de cortes. O nosso canal de WhatsApp, que eu tenho colocado lá as bombas lá. O Café do Intervalo ontem foi gigante, exclusivo do canal de WhatsApp. Eu faço isso de propósito para a gente aumentar lá o nosso número de seguidores. Você não acha pesquisando. Tem que ser no link que está aqui na descrição. Olha aí. Pasculha aí. Pega o link do canal de WhatsApp e me segue. É de graça. Tem conteúdo exclusivo, tá? Você que gosta da gente. Instagram também. Tem o TikTok, mas tem o Instagram. Vídeos curtos a todo momento. A bomba dos dois que o Coentes Negociam hoje foi pelo Instagram, tá? E no Almoço com a Fiel, né? Na verdade, eu soltei em primeira mão no Almoço com a Fiel. Você vê? O programa estava meio pá, 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 pá. Chegou meio-dia e 45, mais ou menos. Veio a notícia que o Coentes Negociam com os dois. Então, Almoço com a Fiel hoje é com audiência incrível. Você não pode perder, tá? Todos os dias. Segunda a sexta, na verdade, é o meio-dia. Mas te aguardo hoje, não. Te aguardo hoje aqui, ó. 19 horas no café da Fiel, meu irmão. Vai pegar hoje, hein? Mercado da bola, fechando na hora do programa. Tem muita coisa boa. Te aguardo 19 horas ao vivasso. Que Deus abençoe grandemente a nossa semana. Em nome de Jesus. Valeu, até o próximo café.